Fala, galera do canal Resolvendo Questões de Concurso. Saiu o concurso Prefeitura de Capinópolis, do estado de Minas Gerais. Foi divulgado esse edital de convocação, o edital de número 1, com um total de 517 vagas, para vários níveis de escolaridade. Este concurso está sendo organizado pela Versátil Tecnologia e Serviços Administrativos. Aqui vamos ver as oportunidades, salários e as apostilas. O concurso está disponibilizando oportunidades em diversos cargos, que aqui vamos ver. Assistente social, auxiliar de administração, coletor de lixo, médico, guarda, fisioterapeuta, enfim. Vagas para nível superior, fundamental e nível médio. Os interessados devem verificar os requisitos especificados no edital de abertura. Os salários oferecidos variam de R$ 1.412,00 a R$ 4.408,00, com carga horária de 24 a 40 horas semanais. É importante ressaltar que, além das vagas destinadas à concorrência geral, há também reserva para candidatos com deficiência. Agora vamos ver aqui sobre as inscrições. Para se inscrever no concurso Capnópolis, os interessados devem efetuar suas inscrições online até o prazo estipulado do dia 12 de maio de 2024. A inscrição deve ser feita exclusivamente através do site da organizadora, a Versátil Tecnologias e Serviços Administrativos. Os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 70,00 a R$ 130,00, dependendo do cargo escolhido. Agora vamos ver aqui um pouco sobre as provas. Este concurso terá a prova objetiva, que está aí agendada para o dia 26 de maio de 2024. Prova de títulos para alguns cargos, terá teste prático e avaliação de aptidão física. Aqui mais algumas informações, contato da banca. E também o prazo de validade do concurso está estipulado aí para dois anos. E também pode ser prorrogado por mais dois anos, pelo mesmo período. Queria mostrar para vocês aqui, galera, que temos as apostilas preparatórias aí para o concurso Capnópolis, do estado de Minas Gerais. Temos várias apostilas aqui. No site, eu estarei deixando na descrição do vídeo também as apostilas aí separadinhas. E aqui na matéria, né, que eu estarei deixando também na descrição do vídeo, temos aqui, ó, basta clicar no seu cargo pretendido. E aqui abrirá todas as apostilas disponíveis, tá bom? Fechar aqui. Então é isso, galera. Este aqui é o nosso site oficial do canal Resolvendo. E aqui saem algumas matérias de concursos públicos. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.